Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Brasileirão, a zona de rebaixamento. Começa hoje a 27ª rodada, 8ª rodada do retorno. E estas cinco equipes vão começar a rodada com a questão importante, com um fato importante, o medo, o temor de terminarem a rodada na zona de rebaixamento. Já é certo que Atlético Goianiense e Cuiabá, que não estão aqui na tela, vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Destas cinco equipes, Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória e Corinthians, duas delas vão fechar esta rodada, que começa hoje à tarde e termina somente nesse domingo. Duas delas vão fechar na zona de rebaixamento, isso é certo. Vamos aos jogos importantes da rodada, os cinco jogos envolvendo estas equipes. Teremos hoje, 4 da tarde, o Vitória em Salvador contra a equipe do Juventude. Juventude, Juventude que não perde para o Vitória, há três partidas, três duelos entre Vitória e Juventude, tem uma vitória do Juventude e dois empates. Última vitória do Vitória, aconteceu em casa em dezembro de 2020, no Barradão Vitória, venceu por 1 a 0. Quarta à tarde tem, na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians não perde para o Dragão, há três partidas. A série invicta do Corinthians contra o Atlético tem duas vitórias e um empate. Última vitória do Dragão, do Atlético, em julho de 2022, em casa, em Goiânia, vitória por 2 a 0. Seis e meia da noite tem clássico no Maracanã, tem Fluminense e Botafogo. Fluminense, um dos cinco times ameaçado de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Lembrando que o Fluminense não vence o Botafogo há seis partidas. A série invicta do Botafogo contando todas as competições, Campeonato Brasileiro, Cariocão, enfim. Últimos seis jogos entre Botafogo e Fluminense, são cinco vitórias do Botafogo e um empate. Última vitória do Fluminense, em junho de 2022, pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense venceu no Nilton Santos por 1 a 0. Nesse domingo, seis e meia da noite, tem na Arena Grêmio e Flamengo. O Flamengo venceu por 2 a 1 o jogo deste ano lá no Maracanã e no ano passado, último jogo na Arena, vitória do Grêmio por 3 a 2. Só que o Flamengo tem uma série aqui muito interessante contra o Grêmio. Então é ruim para o Grêmio, que não quer terminar a rodada no Z4. Últimos dez jogos, tem sete vitórias do Flamengo, um empate e duas vitórias do Grêmio. Se ampliarmos esse leque para as últimas 20 partidas entre Grêmio e Flamengo, aí é o seguinte, o Flamengo tem 12 vitórias, o Grêmio tem 4 vitórias e aconteceram ainda 4 empates. Então, domingo seis e meia, Grêmio e Flamengo. E fechando a rodada dos times ameaçados de terminarem a rodada entre os rebaixados, também no domingo seis e meia, em Criciúma, no Heliberto Wilson, Criciúma e Atlético Paranaense. O Furacão venceu as últimas quatro partidas contra o Criciúma, quatro vitórias seguidas do Atlético Paranaense. Última vitória do Criciúma aconteceu em novembro de 2013, quando o Criciúma venceu por 2x1, vitória portando o Criciúma aí por 2x1 em casa do estádio Heliberto Wilson. Só tem dúvida em relação aqui a 2013, tá certo? Estou pensando em 23. Novembro de 2013, última vitória do Criciúma sobre o Atlético Paranaense, vitória em casa por 2x1. Últimas onze partidas entre Criciúma e Atlético Paranaense, pessoal, aí a estatística é preocupante para o Criciúma. Criciúma tem uma vitória nos últimos onze jogos contra o Furacão. Nove vitórias do Atlético, um empate e uma vitória da equipe do Criciúma lá em 2013 por 2x1. Classificação da parte de baixo da tabela apresenta Juventude 32, Bragantino 31, Atlético Paranaense 30. Essas três equipes, com certeza, nesta rodada não vão entrar na zona de rebaixamento. Já é certo o quê? Cuiabá com 22, Atlético Paranaense com 18 vão terminar a rodada entre os rebaixados. Dos cinco aqui, dois deles vão fechar a rodada entre os rebaixados. Grêmio com 28, 8 vitórias. Criciúma com 28 pontos, 7 vitórias. Fluminense com 27 pontos, vitória. Com 25 pontos, 7 vitórias. Corinthians, 25 pontos, 5 vitórias. Dois desses cinco vão fechar a rodada entre os rebaixados, juntos com o Cuiabá e também com o Atlético Goianiense. Já que o Grêmio é o que está melhor colocado na tabela entre os ameaçados de rebaixamento, de entrar na rodada no Z4, vamos então à projeção para o Grêmio na rodada. Já é certo o quê? Se o Grêmio vencer ou empatar, fecha a rodada fora do Z4. Por quê? Se o Grêmio vencer a partida, o Grêmio vai a 31. Se o Grêmio empatar, vai a 29. O Vitória tem 25, no máximo vai chegar a 28. Então, com o Vitória e com o empate, o Grêmio fica fora do Z4. Vencendo, vai fechar a rodada da 12ª até a 14ª posição. 12º lugar, 13º, 14º lugar para o Grêmio vencer o jogo. Se o Grêmio empatar, vai ficar de 14º a 16º. Fecha a rodada então em 14º, em 15º ou então em 16º. Para o Grêmio terminar a rodada no Z4, primeiro, ele tem que perder o jogo para a equipe do Flamengo. Tem que perder em casa para o Flamengo. Aí vai precisar de apenas um resultado paralelo em três para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Digamos que o Grêmio perdeu o jogo para o Flamengo. Aí vai torcer para o Criciúma perder em casa para o Atlético Paranaense. Se o Criciúma, por exemplo, perder o jogo para o Atlético Paranaense, pode até perder no jogo para o Flamengo, que mesmo assim termina a rodada fora do Z4. Ou então, vai torcer para o Fluminense não vencer o Botafogo. Hoje, final da tarde, início da noite, seis e meia. No Maracanã tem Fluminense e Botafogo. Digamos que o Fluminense não vence o jogo. Dá Botafogo ou dá empate. O Grêmio já sabe que até amanhã, domingo, pode até perder o jogo para o Flamengo, que mesmo assim não entra no Z4 nessa rodada. Ou então, uma outra questão, é, se o Grêmio perdeu o jogo para o Flamengo e o Vitória não venceu o Juventude por cinco ou mais gols de diferença, mesmo assim o Grêmio, perdendo para o Flamengo, fecha a rodada fora do Z4. Entenderam? Então, hoje tem, daqui a pouquinho, quatro à tarde, Vitória e Juventude. Se o Vitória não vencer por cinco ou mais gols de diferença, o Grêmio pode até perder o jogo por 1x0, por exemplo, para o Flamengo, que mesmo assim termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Beleza? É isso aí, então. Vamos para o Criciúma, que também tem 28 pontos, mas uma vitória menos que o Grêmio. O Grêmio tem oito vitórias contra sete do Criciúma. Criciúma, se vencer ou se empatar o jogo, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Vencendo vai a 31, empatando vai a 29, Vitória só tem 25, no máximo chegaria a 28, portanto, o Criciúma empatando ou vencendo, fecha a rodada fora do Z4. Se o Criciúma vencer o jogo, vai fechar a rodada da 13ª, deixa eu até dar uma olhadinha que está errada ali, 31, pode ser passado pelo Grêmio, pelo Grêmio. Então, se o Criciúma vencer a partida 13ª ou 14ª aqui, ó, aqui eu corrijo na hora, não tem problema, 13ª ou 14ª se o Criciúma vencer. Se o Criciúma empatar a partida, vai fechar a rodada fora do Z4, na 14ª, na 15ª ou na pior das hipóteses, em 16º lugar. Criciúma só poderá entrar no Z4 nesta rodada perdendo o seu jogo. Criciúma perde, por exemplo, em casa para o Atlético Paranaense. Fluminense poderá entrar no Z4 se os dois resultados paralelos aqui acontecerem. Se o Fluminense, por exemplo, não perder para o Botafogo e se o Vitória vencer o Juventude. Se os dois resultados acontecerem, o Criciúma perdendo entra no Z4. Para não entrar no Z4 perdendo, vai torcer então por um resultado paralelo. Ou que o Fluminense, hoje à noite, perca no Maracanã para o Botafogo, ou então que hoje à tarde o Vitória não vença o Juventude. Se o Fluminense perder para o Botafogo, ou se o Vitória não vencer o Juventude, o Criciúma pode até perder para o Atlético Paranaense nesse domingo, que mesmo assim não entra na zona de rebaixamento. Beleza? Vamos agora ao Fluminense, que tem 27 pontos na tabela, ameaçado também na rodada de entrar na zona de rebaixamento. Fluminense, se vencer a partida, já é certo que feche a rodada fora dos equações. Por quê? O Fluminense tem 27, se vencer vai a 30. Vitória só vai a 28 se vencer o seu jogo contra o Juventude. Então, se o Fluminense vencer o jogo, é certo que ele fecha a rodada fora do Z4. Se o Fluminense empatar, empatando, vai torcer por um resultado paralelo para fechar a rodada fora da zona de rebaixamento. Ou que o Criciúma, nesse domingo, perca em casa para o Atlético Paranaense, ou que hoje à tarde o Vitória em casa não derrote o Juventude. Então, se hoje à tarde o Vitória não derrotar o Juventude, e se der empate ou vitória do Juventude, o Fluminense, com um empate, hoje à noite, no Maracanã contra o Botafogo, já sabe que vai terminar a rodada fora do Z4. Se o Fluminense perder o jogo, pessoal, perder o Clássico para o Botafogo, aí é o seguinte, ela vai precisar de dois resultados paralelos em dois. Perdeu para o Botafogo. Fluminense 0, Botafogo 1. Aí é o seguinte, para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, hoje à tarde o Vitória não pode vencer o Juventude e hoje o Corinthians não pode vencer o Atlético Goianiense. As duas situações aqui. Se o Fluminense perder para o Botafogo e um dos dois vencer, ou Vitória ou o Corinthians, se um dos dois vencer, o Fluminense com a derrota para o Botafogo fecha a rodada na zona de rebaixamento. Entenderam? Então, para o Fluminense perder o jogo e ficar fora do Z4 na rodada, só se o Vitória não vencer o Juventude e se o Corinthians não vencer o Atlético Goianiense. Beleza? Vamos então agora à situação do Vitória. 25.7 vitórias. Vitória já está na zona de rebaixamento nesse momento, no Z4, ok? Projeção do Vitória. Se o Vitória... Isso é importante. Alô, pessoal do Rubro Negro Baiano aí, do Leão da Bahia. Pessoal do Vitória. O Vitória é obrigado a vencer na rodada, vencer o Juventude, porque se não vencer o Juventude vai fechar a rodada no Z4. Se empatar ou se perder, permanece no Z4. Empatando ou perdendo, vai fechar a rodada no Z4 em 17º ou então em 18º lugar. Para o Vitória sair da zona de rebaixamento, ter a condição de sair nesta rodada do Z4, primeiro, tem que vencer o jogo. Vitória vencer o jogo. Há precisar de um resultado paralelo em três. Ou que o Grêmio em casa perca por 5x0 para o Flamengo, não é a tendência, né? Certo? É só uma questão matemática, certo? Há precisar de um resultado paralelo. Ou que o Grêmio perca por 5x0 para o Flamengo, ou que o Criciúma, amanhã, nesse domingo, perca em casa para o Atlético Paranaense, ou que hoje, hoje, no Maracanã Fluminense, não vença o Botafogo. Entenderam? Então é o seguinte, pessoal. Vitória e Juventude, bola rola às 4 da tarde, no Barradão e Salvador. Vitória vence o jogo. Terminou a partida, 6 da tarde, Vitória 1, Juventude 0. Aí é o seguinte. O Vitória vai estar, quando terminar a partida, fora do Z4. Para permanecer na rodada, fora do Z4, vai torcer, por exemplo, hoje ainda, que o Fluminense não vença o Botafogo. Se der empate ao Botafogo hoje, empate ou vitória do Botafogo, o Vitória vencendo o Juventude, já sabe que fechou a rodada, não o sábado, mas a rodada fora da zona de rebaixamento. Beleza? É isso aí. Vamos, então, agora para o Corinthians, que é o último time que, nesta rodada dos 5 aqui, também tem a chance de entrar, de permanecer na zona de rebaixamento. O Corinthians tem 25,5 vitórias. Beleza? Vamos lá. Já é certo o quê? Se o Corinthians não vencer o Atlético-Harense, hoje à tarde, se empatar o jogo, se perder o jogo para o Dragão, para o Lanterna, é certo que vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Se empatar em 17º ou 18º, se perder o jogo em 18º ou, então, na 19ª posição. Para o Corinthians terminar a rodada fora do Z4, primeiro, tem que vencer o jogo. E aí vai torcer por dois resultados paralelos. Tem que vencer a partida e torcer por dois resultados paralelos. Que o Fluminense perca para o Botafogo, hoje à noite no Maracanã, e que o Vitória não vença o Juventude. Então, não basta o Corinthians, para, nesta rodada, sair do Z4, vencer o Atlético-Harense. Tem que vencer o Atlético-Harense e torcer para dois resultados paralelos. Derrota do Fluminense para o Botafogo e que o Vitória não vença a equipe do Juventude. Somente com esses dois resultados paralelos, vencendo hoje, o Corinthians vai garantir, no final da rodada, que ele estará fora da zona de rebaixamento na rodada. Beleza? Estão confirmando aqui. Grêmio, 28 pontos, 8 vitórias. Criciúma, 28 pontos, 7 vitórias. Fluminense, 27. Vitória, 25 pontos, 7 vitórias. Corinthians, 25 pontos, 5 vitórias. Dois desses cinco vão fechar a rodada ao lado de Cuiabá e Atlético-Harense na zona de rebaixamento. Façam suas apostas. Quero aqui, ó, sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem você acha aqui dos cinco, ó? Dois desses cinco vão terminar a rodada na zona de rebaixamento. Quero a sua opinião. Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória ou então Corinthians. Dois dos cinco vão fechar a rodada no Z4. Fui, tchau. 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 Tchau.